O pesadelo das atualizações constantes. Já virou gozação aqui em casa, até porque eu tenho filhos dedicados à área de computador, informática. As repreensões, por que eu atualizei, por que eu apertei tal botão, que senha você usou. E assim vai, numa rotina que até tira completamente a confiabilidade da informática. Eu andei procurando máquinas fotográficas e filmadoras antigas. Uma das condições é que elas não sejam conectadas à internet. Por que? Porque, sei lá o que vai acontecer. Está virando uma piada de mau gosto tudo isso. Principalmente numa fase selvagem, capitalista, em que as empresas estão se separando. Um software que valia, já não vale mais. Tem que procurar pagar por isso, pagar por aquilo. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos pagar até para sentar na frente do computador. Então, a OMC, a diplomacia internacional, os países, os fabricantes, tem que pensar que as pessoas envelhecem. Pode ser que as futuras gerações de pessoas idosas tenham habilidades especiais. A minha geração não é bem assim, não. Para mim, o computador, o celular, são utilitários. São coisas que eu uso para o meu dia a dia, para o trabalho. E não como profissão. Infelizmente, eu tenho filhos que têm essa profissão. Eu não tenho. Nem minha esposa. Então, é um suplício. E sem falar em acessibilidade, é que nem isso aqui, né? Ah, eu pego, aperta tal botão, aperta o outro. Pô, a minha mão já não é tão firme quanto antes. O dedo é grosso. Então, eu quero apertar um botão, aperto o outro. E aí? E como é que eu vou saber que aquilo que eu estou querendo acessar é correto? Se eu não enxergo direito, não ouço direito. Então, gente, estamos precisando de honestidade, seriedade e sensibilidade ao ser humano. Afinal, a indústria existe para atender seus clientes ou para mostrar a sapiência de seus fundadores? Não pode, gente. Tem que... Nós precisamos raciocinar com o século XXI. E, óbvio, precisaremos todos mudar para poder viver. Agora, a relação é bionívoca. A indústria também tem que mudar para facilitar a vida dos idosos.